E aí galera, bora aqui fazer um multiplayer de Civilization 6 bem especial que o jogo está lançando agora e especial que a gente tá com pessoas diferentes fazendo umas parcerias aí eu tô aqui com o Kratos, e aí Kratos, beleza? E aí meu povo ó. É, eu tô com o Aka. E aí senhor? O Void. E aí? E o Arcanthus Baba Ruiva. E aí pessoal? E eu sou o Metal Bear e a gente vai jogar um multiplayerzinho aqui, galera, entre nós, jogar com algumas aís. O jogo foi lançado recentemente, a gente quis trazer pra vocês um multiplayer, descobrindo, aprendendo e também se divertindo e eu espero que entretendo vocês também com uma partida que espero que seja bacana. Sem mais demora, bora lá, deixa eu adicionar um azaí aqui. E corre, corre, corre. Vai, porque o Gabriel entra. Go, 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 go. 10 minutos. Quem vai entrar agora no finalzinho? Todo mundo, não, eu acho que tipo, quando eu dou o Red, tipo, dá, né, fecha, não é possível. É, espero. Ah, eu quero fazer um comentário, tá? Fácil, tem um comentário aqui. Se for briga de barba, não vale, porque o Barba Ruiva ainda tá ganhando as barbas aí. É, tem o Barba, que é o Barba Ruiva, tem o Bigode, que é o Kratos, o Preto. É, exatamente. A minha, ela não tem barba nem bigode. A minha, ainda bem que não tem bigode também, né, Barba. Meu cara parece o Pablo, mano. Mas tá quase a sua, porque essas tomires são a cara quadradona. Oh, no. Eu quero reiniciar. Mentira. Eu não sei o que é. Você já carregou o jogo? O meu não carregou ele, não. Oh, alguém já sabe mais ou menos qual que é a força do Cossaco? Vixe, é tão lá na frente, é. O bem é que não dá pra você passar o mouse em cima assim e ver, né. Mano, alguém que é pedra, velho. Nossa. Ah, eu coloquei o meu estlandário, o balanceamento, nossa, velho. Aê. Olha, trufas. Eu não tinha achado trufas. Eu tô numa posição assim, que tá pedindo tanto, mas tanto, pra eu fazer set lane em outro lugar. É, aqui também, com certeza. Tipo, tá implorando pra eu fazer set lane em outro lugar. Aqui depende, você gosta de pedras? Não, mas conheço gente que gosta, velho. Mano, é cinco pedreiras em volta de uma seis. É, 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 mano. Caramba. Vamos lá, né. Se ela vir. Vamos embora. Aqui nós estamos tratadosos. Eu sinceramente tô pensando se eu vou... Você vai mexer? Ah, não, mas esse lugar aqui... É fenomenal. É, eu movi aqui, eu tô... Nossa, ainda bem, ainda bem que eu movimentei o warrior primeiro. Movimentar ia ser o pior erro da minha vida. Já tem um bárbaro. Já tem um cara me batendo ali, ó. Já me tacou já. O Waka foi notável. Seco, seco, sem cidade. É. Arcante Waka. Ah, então, se pra mim é tão ruim... Ah, foda. Agora eu não tenho visão do outro lado. Crap! O problema é isso, né. Você começa e você... Você é uma... Eu movi. É uma aposta. Eu movi o meu também. Mas assim... Eu não vou ouvir. Contrariado. Eu não vou... Eu não vou mover, não. Eu movi porque eu tava... O tile da minha cidade, ela tava num lugar que... Era adjacente a três pedreiras. Tipo, pra mim vale mais a pena eu mover e construir um distrito industrial futuramente. Eles iam comer pedras, tá ligado? É. Ah, aqui tá assim. É mesmo, né, pode fazer uma industria que eu não ia. Calma aí, eu só tô escolhendo a tecnologia. Ah, você fundou a cidade mesmo? Fundei. Fundei porque do outro lado eu não tinha visão, eu decidi não apostar. Tipo, do lado que eu tinha eu achei que era extraordinário. O Vão da Rússia. Vi que não rolou. O Vão da Rússia é que quando você dá seda... No outro lado eu aposta. Ela meio que tem aquele bônus de área, de território, assim... É, mesmo se for pequeno. É, mesmo se for pequeno. É, mesmo se for pequeno. É, mano. É bom pra caralho. Aê, Tundra. Não, não é felicidade isso. Tundra? Tundra? Eu quero Tundra, eu tenho vantagem. É, pra Tundra é que é bom se tu pegar uma religião. Cara, que lugar meio bugado que eu saí. Tipo, é um monte de tile bom com um monte de deserto. É, aqui também. Tem um deserto muito bugado aqui. Cara, você sai ao pé de mim de novo, não é possível. Nosso laço é muito forte, inseparável. Os jogos juntam os caras que, assim, tem um desempenho um pouco parecido no jogo. Vai causar as técnicas de lado de você de novo. É. Não, pelo amor de Deus. Olha o mapozinho aqui por dentro. Ah, é, não. Tinha que ter feito batedor, caralho. Esqueci. Que da outra vez eu achei numa tribo. Ah! Tá, faz batedor. Pra quem tá se perguntando por que a gente tá falando da outra vez, galera. A gente sentou pra gravar, a gente gravou dois episódios. Aí deu alguns problemas de gravação, de sincronismo, de várias coisas. A gente decidiu recomeçar. Então, por isso que a gente vai falar. Metal Aberto tava reclamando muito e a gente começou. É, mano. Tava chorando demais. É, né. Vida normal de... Tenho minhas dúvidas. Não, tinha. Tava morrendo lá, mano. Quase perdendo. Os astreks me atacando, né? Tô ligado. Quer ver que dessa vez aqui, os bárbaros que vai me atacar, tipo... Em vez de atacar vocês, vai atacar eles. Eu já tô feliz que eu tô no turno 4 e ainda não apareceu, bárbaro. Já tô feliz. Tá bem, cara. Eu tô feliz que eu tô no turno 4 e eu achei uma cidade-estado. Nossa. Eu não tinha achado nenhuma. Então, tô feliz. Tá bem, cara. Nossa, achei uma maravilha. Nossa, tá bom demais, estranha. Eu achei o bárbaro. Quer trocar? Tá bom demais esse negócio. Porque eu achei nada. Eu achei um acampamento bárbaro também. Selva! Ó, você achar um acampamento bárbaro é melhor do que o bárbaro te achar. Com certeza. Nú. Ah, daqui a pouco ele acha. Ninguém pega essa desgraça desse scout aí. A gente tá jogando no Quick? Não, né? Normal, né? No Quick. Quick, né? É, porque senão... É mó rapidão pra eu chegar no final. Não, no online é rapidão. Agora o Quick é mais de boss. O Quick, na minha série do Brasil, eu terminei de gravar com, acho que, 22 episódios de 30 a 40 minutos. Então, e era single player. Ganhei um scout. Isso é bom de ganhar. Roubou meu scout. Mano, eu acho que eu tô numa ilha, velho. Isolado do mundo. Não, é Pangeia que eu coloquei. Mano, então eu tô, tipo, num... Num, sei lá, mano. Península. Qual o continente de vocês? Opa, peraí. Apertei C de continente. Qual que é a tecla atalho de continente? Atlântida. Dois. Atlântida? O meu é Cazaquistânia. Cazaquistânia? Nome digno de lugar russo. Eu tô na Austrália. É, cada um num continente, então. Vamos fazer isso aqui. Vamos bater nesse safado. Comunista do diabo. O ruim é que o acampamento bárbaro que tá perto da minha cidade, ele tá, tipo... Tá muito fácil acesso. Se ele fizer uma unidade, essa unidade consegue chegar na minha cidade em um, dois... Dois chancers, ele já tá nas minhas boardas. Já vou fazer um... Lançador aqui. Senão vai ferrar a situação aqui. Hum... Comerificação de animais, verdade, não tinha que fazer isso. Tô fazendo. É, manautas ovelhas aqui, fi. Pra pegar as trufas. Nossa, mas trufa é muito bom, né? Não sei, nunca comi. Não, aqui... Eita. A gente faz isso, né? Aí, galera, é legal. Bom, mas não quer comer uma trufa mesmo, cara? Vem de um monte, universidade, isso. Na porta. É, trufa de chocote, né? Trufa que vem janeiro, né? Adorado. Trufa, trufa mesmo. Bichinho, não negocinho nada. O que que é? É uma semente? O que que é? Um fruto? Sei lá. Não, fogumeles, não é? Ah, sei lá, mano. Não é o que o pouco come e caga? Eu achei dois cidades e estados. Eu sou feliz. Tá vendo? Outra vez eu tinha achado quatro... Ai, ai, eu tinha achado... Tava tão bom no jogo. A gente teve que chatear. Tá vendo, Betão? Ficou pedindo pra dar esse restart, eu nem sei. É, eu achei o marmordo. Revive ele. Matar o mar. Meu Deus. Pra sódio. Pra sódio. Exatamente. Mas nenhuma tribo, cara. Eu achei duas, pelo menos, mas... Meu parceiro. Olha o scout aqui chegando, velho. Ai, ai, ai. Eu sou minha, todo mundo explora pra cima. A tendência é. A tendência é, eu também. Explorei pra cima. Eu exploro pra onde é mais fácil de explorar. Da outra vez eu tinha começado pra baixo. Mas, geralmente, é... É bom você explorar pra onde tem rio, né? Porque, geralmente, são os melhores lugares pra tua segunda cidade. O bom da Rússia é que ela começa ou na extremidade norte ou na sul. Então, você só acha ali e vai explorando pro outro lado. Sim. É mais safe também, né? É, com certeza. É só um lado pra você defender. Não, não confie nos ursos. Os ursos vêm de vazão naval. Nunca, 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 nunca vi nenhum ursos fazer isso. Nunca também. Eu ia falar que eu nunca fiz isso, mas eu acho que seria me entregar. O Arcanes gosta de um esfragato. Oh. Vamos falar nisso, Rússia. Eu vou falar nisso, Rússia. Eu tenho uma história de esfragato contra a Rússia. Não confie nesses caras. O Arcanes, uma vez, tava jogando de Rússia. Ele... Ele tava observando as gaivotas, lindamente, um dia. Ele começou a ver um monte de navio aparecendo na linha. Eu acho que eu já sei o fim dessa história. É. Eu lembro um dia que eu tava também de boa ali, fazendo minhas plantações de arroz no Japão. Eu comecei a ver uns negócios chegando, assim, na live ainda, né? Ah, mas que lá foi pra... Não, mano, seis horas da manhã, pelo amor de Deus. Nossa. Era pra terminar. A gente fez uma live, Kratos, no dia do lançamento, que ele lançou, liberou duas da manhã, né? Aí a gente... Bora testar, vamos. Aí todo mundo, duas da manhã, foi fazer live. Aí, mano, a gente tava morto de sono. Assim, chegou seis horas da meia, eu tava morto de sono. Aí eu peguei uns arqueirinhos lá, uns pau e pedra, e fui pra cima do Void com o Samurai e... e bombarda. Foi legal. Povo, mano. Tiro. Ih, deixa eu ver, eu ganaria... Eu achei o Pantanal aqui. Tô louco, deixa eu fazer o Banovela. A parte sul do mar, por quê? Nossa, eu fiz cerâmica, que bosta. Ah, é, o Batedor me achou. Yey. E aí, bateu? Você comemorou. Você tá chorando. Dessa vez, eu vou matar os bárbaros aqui, antes de nascer, já. Deixa eu melhorar. Yey. Melhorou? Ficou mais sarcástico agora? E aí, eu tô botando aqui, mano. Aqui. Tá suando. Aê, com um soldado, o Líquido das Galáxias conseguiu matar o acampamento. Bom, vamos lá. Pode ser o construtório. Eu acho que o bárbaro que tá lá embaixo é de outro acampamento. Ele foi lá embaixo, deve estar cercado de novo. Ai, meu caralho, é lado. Prey. Prey for void. Cara, eu nunca comecei numa cidade costeira nesse cívico. Acabei de começar, véi. Ô louco. Primeira vez. Eu comecei uma ou duas vezes, eu acho. O que o recurso bônus dá? Só? É comida ou não? Só essas coisas? Bônus. É, tipo, bônus. É, tipo, é só um recurso. É pra falar, tipo, recurso. Não é recurso. É mesmo. Uma coisa que eu... Agora que eu tô pensando aqui. Não tem o... Ah, que as ruínas, não? É, tipo, um vilarejo. É tipo um vilarejo. Tribal. Não sei, mas é bem mais raro, né? É, é um pouco mais... Mais difícil de encontrar mesmo. Pelo menos, assim, de impressão que eu tenho. Não, porque até agora eu não achei nenhum, ué? Achei meio estranho. Hum. É, eu tô... Acho bom que quando você acha a selva, você já sabe se você tá na parte de cima do mundo ou na parte de baixo. A selva fica bem no meio mesmo. Quando você acha a selva? É. E é, tipo, uma linha, assim. É, é uma coisa que eu não sabia. Eu também não sabia, não. Eu tô na parte de baixo do continente casaco. Você não viu geografia? Não do discípio. Não dava isso na escola. A geografia importante não dava na escola. É, vai ensinar os negócios que não presta. Eu fui aprender geografia jogando Europa no Versalhes. Nossa, cara. Eu aprendi geografia. Foi, mano, foi muito jogo. Mas foi com o Supreme Roller Cold War. Vixi. Sabe, cada província do mundo. Isso é nome de jogo do Rizão. Supreme Roller Cold War. Supreme Roller. Supreme Roller, véi. Nu. É um jogo bugado. Eu não tô dizendo. Igual o Geopolítico Simulator? É. Bem na época. Não, não. Chega a ser até pior em alguns pontos. Vixi. Nossa. Assim, eu nunca joguei Geopolítico, mas o que eu vejo de você, do Rizão, do povo que joga do trem. Nossa, meu parque. Reclamar do trem. Engraçado, meu parque. Eu vou continuar jogando. É, é porque é o único. Fraga. Eu tô decidindo um negócio. Pera aí. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Que pressão, cara. Que pressão. Anda, anda, anda. Vai, vai, vai. Os batedores, eles engajam em combate. Por que que o meu jogo tá carregando? É, o meu também. Porque você desincronizou vocês. E tem um cara também. Foi três. Ah, eu não sei. Não. Por que? Mas daqui a pouco volta. Tá vendo? Isso que dá. Ficar enrolando no turno. Vai lá. Tá vendo? Tem que ter pressão, cara. Aqui eu tô botando carvão. Calma aí. Tem que esperar pegar fogo. Cara, mas deserto não dá absolutamente nada. É bom. Pelo menos era bom fazer só negócio de comércio, né? É. Fazer aqui as tendinhas. Eu sei pra pegar petra. É. Tá bom regenerar aqui, né? Porque o bagulho é louco. O bagulho é punk, não sei o mais. E etc. E etc. Ah, que calor. Calor. Eu já não tô nem sentindo mais o calor, velho. É, é. Mais tarde está. Já queimou os nervos da pele. É, já. A minha sensibilidade já foi pro sal. A única coisa que eu não gostei desse jogo aqui é as notificações do lado. A nossa do lado, eu gostei. Eu não gostei. Quando aparece aquelas do meio que aparece oito, aí, tipo, a pessoa descobriu, a pessoa conseguiu. Claro, é, é. Aí chega lá embaixo, não consegue não fazer nada. Não consegue não fazer nada. Eu não tô nem boa, cara. Trêmio de arqueiro. O que é isso que eu consigo fazer? No meio do meu arrozinho aqui, falando nisso, você tem que fechar esse negócio. Ai, cara. Arroz, aqui é trigo. Aqui é trigo também. E arroz e trufa. Aqui é ovelha e trigo. Aqui é pedra. Eu tenho um pouco de jade aqui. E marvore. Vou fazer altas. Eu achei jade e... Ah, meu caralho. Estircúlio, eu achei meio ruim, pra falar a verdade. Eu tenho leite. Contra a Inglaterra. É alguém ou é bot? Acho que é bot. Não, é bot. Ah, eu, cara. Bot lane. Saudades da minha ilha. Isolada. É, não, porque vamos reiniciar. Eu tô isolado, não sei o que. Você tem que entender que isso me dá uma sensação de rejeição, você ficar isolado lá, cara. Não é legal. Não, eu ia adorar, mano. É? Não, eu tava lá isoladão na minha, mano. Eu já tava com sucesso lá. Ah, não. Não sei o que. Comprei muito, né? Ouro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha esse maluco aqui. Comprar aqui, porque eu tô vendo já da spawn de cavaleirinho bárbaro aqui. Vocês costumam gostar de dinheiro pra quê quando acumula bastante? Comprar tiles. Comprei necessidade. Eu nunca compro tiles, cara. What? Deixa eu crescer, naturalmente. Nossa. Galera, pera aí que agora é panteão. Eu sou um vegetal. É mesmo na Estelares Nova DLC lá, dá pra usar? É. Dá. Grande DLC. Olha que você ganhou uma planta, o que elas fazem? Fotossíntese. Mano, tem tanto mármore de jade aqui. Chá também. Ó, eu não beberia eu do chazinho do metal, não. Fala louco, Flávio. Tem dez pedras aqui perto da minha capital. Ah, é, é nóis, cara. É mesmo, você também tá no mesmo continente, né? Então, deve ser isso, o continente das pedras. É, é o continente da Zânia? Pera aí, deixa eu ver aqui. É esse mesmo. Aê. Já conheceu o Vilnius, ou o Bruxelas? Tô vendo a Austrália aqui do lado. Bruxelas, sim. Tá perto. É. Tô perto do Bruxelas. É nóis aí, é vizinho. Dá um abraço, Arcanso. Deixa eu fazer uns... Tem ninguém na Atlântica, não? Na Atlântida, não? Não. Não, cara. Eu tô nesse Cazaquistânia aqui, tô querendo achar um outro continente pra ter o boot. Tu consegue ver essa marca que eu coloquei entre Bruxelas? Pra baixo de Bruxelas. É, eu vi aqui. Da hora. Você tá perto de tudo, Kratos? Pretendo colocar uma cidade e ficaria muito perto de tudo. Não, tô não. Tô não? Mais ou menos. Eu ia começar. Eu tô quase que essa distância é pra direita. Assim, um pouco mais pra lá de Bruxelas pra direita. Uai, que zoado. Minha capital é Atenas. Eu sou a Grécia, mas eu sou a Grécia com a Gorgo. A Gorgo é... A capital é a Esparca. Ah, verdade. Eu acho que tem outro grego, não tem não? Olha quem os vejo. Não, mas... Olha lá, Udwaka. Carro de guerra já. Eu começo com isso. Carro de guerra. Eu começo com isso aí. Vamos, vamos acreditar. Declara a guerra aí, Udwaka. Mostra aí o que cê é feito. De carros de guerra. Mostra quem é que manda. Ah lá! Império Ingrês. Ingrês. A mina da Inglaterra de novo. A mina azeda, que nem o Rizão disse. Mina azeda. Mano, eu tô com mais casa do que eu deveria. Ah não, tá, por mal. Quer ver, eu tô no mesmo continente que a capital dela, porque se não tivesse, sabe que ela te odeia, né? É. Vamos ver. Dois. Alá! Tô no continente dela. Vou fazer a minha avisagem aqui e falar, a Inglaterra ataca o Metal. É isso aí, é nóis. Eu também. É nóis. Tamo tudo junto aqui. É nóis e Inglaterra. Ó a coalizão. É. Tá formando aqui. O Metal tá acostumado já. É, eu ia falar isso. Falar multiplayer de Civ é falar coalizão contra o Metal. É nóis e Inglaterra. É nóis e Inglaterra. Pronto, mas tem um acampamento bárbaro aqui, o cara vacilou, perdeu o negócio. Vacilou. O Aka, eu deixo esse lanceiro bárbaro pra você. Não, não. Pode brincar. Tá louco, Aka. Podia fazer gel do colôno, né? O Metal Bear. Hum. Aí sim, velho. Que delícia. Ah, que delícia. Mano, meu scout acabou de vir minha cidade. Então, vamos fazer esse negócio aqui, porque sim. Regroup, sim. Regroup. Corre. Corre por suas vidas. Não. Corre, você foda. Corre, você foda. Antesanato, recém-concluído. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Ah lá, o cara não tem artesanato aí, não. Ai, cara, cara, peraí. Descancela aqui, eu tenho que mandar delegação, senão, né, já sabe. Tá, peraí. Eu tô gerando quatro. Tô gerando quatro de cultura, mas eu não tenho um monumento. É sério isso, produção? É porque você encontrou uma cidade de cultura. Ah, que roubado, velho. Uma coisa muito boa. Sim. Waka, eu te mandei uma delegação aí. Não, eu não aceitava, não. Waka, na paz, você sabe, né, Waka. O Waka é o cara que nunca declarou guerra contra mim, tá vendo? O Waka é um cara que joga diplomático. Tá te subestimando aí, mano. Vai deixar... A gente nunca jogou nenhum jogo, é por isso. O Waka é o cara que vai declarar guerra contra mim. Ah, caramba, vai estar tão maldito. Nossa, chamou de passivo. É verdade. Capitei isso aí também. Muito bom. Quem encontrou o Buenos Aires? Uma pessoa que gosta de respirar. Hum? Que? Nossa, velho. O Waka tem um tipo... Uai, o Waka tá pra cima. O humor dele é peculiar, mano. Não, o humor dele é ruim. Não, peculiar. Olha lá, não tem nenhum emissário em Prezla. Olha só, cara. Não, não, aí eu tô suspeitando que ela seja meio quebrada. Encontrei a moedezinha da Inglaterra, beleza. Me envia delegação. Não, não quer. Próximo turno ela tá hostil, ela manda uma delegação e aceita a minha. Vai, continua hostil. É, não, é zoado, cara. Eu falei, tá zoado esse negócio aí. Cara, lembra aquela história de comprar tile? Acabei de fazer isso agora. Sem medo de ser feliz. Vou dar uma ureca nessa zoeira. Tem que comprar, porque tem uns tiles no começo do jogo que são ruins. Construir um pasto. É, pra mim aqui veio tudo bom. Eu comprei um trabalhador. Não mate três bárbaros. Não. Construiu uma pedreira. É esse negócio que realmente eu consegui fazer. Velho, aqui tá maromba, velho. Biu. Biu. Vocês pegam esses dois arroz. Esses dois arroz. Caralho. Fiquei imaginando. Dois grãozinhos de arroz, coitado. Olha lá, agora é uma atada pedrada e vai dar ureca. Eu acho que é isso que a IA não faz. Que prejudica bastante o desenvolvimento dela. É. Faz nada de ureca. Sim. Basicamente é como se o passe na metade da velocidade, né? Queria recém-concluído. Queria não aprender escrita, né? Pra escrever uma carta bem bonitinha pra ir na Inglaterra. Quem já pegou o panteão? Eu. Eu. Joe. Todo mundo menos eu. Menos eu. E eu também não. Falta turnos e turnos pra isso. Eu peguei um panteão pra testar uma coisa e vi que não funciona. E aí? Por bem. Por science. Nossa, peteira. Cara, tô achando que vale mais... Peteira. A pena começar o jogo e spamar as vezes construtores. Por menos os dois ou três, sei lá. Acho que dois, no mínimo. Não. Eu faço só... Um é suficiente, porque se você não tem gente suficiente pra trabalhar o que você vai tá fazendo... Não adianta. Tipo, três turnos, você já tá com seis, sete, oito na capital? Minha cidade tá indo pra cinco, já. Tá indo pra cinco, já, minha. Você é louca, gente? A minha tá pegando seis. Não, seis tudo bem, mas... Nove? Não, nove não, por causa do espaço. Mas se deixar, pega. Não, definitivamente se deixar, pega. Faz sentido isso que você tá falando. Ah, foi isso aqui mesmo. Ah, pra verdade. Por que diz que a Grécia tá cultuando um panteão dos deuses focado na crença de centelha divina? Deixa eu te dar um... Enche o saco do metal, vamos lá. Mano, mas por que que carangueja numa época de luxo? Olha que animozinho bonito. Encontrei a Inglaterra. Por baixo. Ah, isso é o quê? Pingue? What? Hein? Vorte. Mas aqui não sou eu, não. Como é que você pingou, Arcançal? É o Kratos. Eu pingou? Eu pinguei aí. Marcadão, marcadão... Kratos, como que você faz isso aí? Barra alguma coisa? Não, eu só tava tirando e colocando. Ah, tirando e colocando. Saquei. Ah, não. Ah, não. Ah, entendi. Deixa eu ali conhecer aquele cara ali logo. Ah, esses bárbaros deliciosos. Olha lá, pronto. Alguém tá vendo meu marcador ali? Nossa senhora. Tô. Eu tô bem glotense. Olá, Raim. Na Austrália. Ah, eu vou adicionar o marcador, mano. Cara... Não, eu não vou colocar onde eu tô, não. Não, foda-me. Não vou deixar assim. Ali é a rainha ali. O Kratos tá... É... Ô, louco. Ah, dá pra ver, tipo... Ah, apagou o marcador, engraçado. Ah, você aqui apagou? Ah, apaguei. Pra mim só dava pra ver se você já tinha revelado o mapa. A Inglaterra tá o sul, o leste, o oeste de vocês. Aí já é outra coisa, né? Aí é uma coisa, uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Acho que quando o AK terminar o turno, a gente pode encerrar o episódio. E o bagulho é bagulho. Olha lá, eu fiz o marcador do seu lado aí, ó. Bom, vamos encerrar? Beleza, todo mundo? Yep. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Falou. Adiós. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.